Após a eliminação do Tubarão na Série D, o presidente do clube, Luiz Henrique, convocou uma coletiva de imprensa para fazer uma análise do campeonato. A maior surpresa foi a não renovação do contrato de Vaguinho Dias. Um legado importantíssimo deixado, deixa o Tubarão, pelo término do ciclo, pela ideia muito pessoal minha de oxigenação, de renovação, de dar novas oportunidades, de buscar um treinador com um outro perfil, muito similar ao do Vaguinho, porque eu acho que o Vaguinho foi e é um grande treinador, nós devemos muito ao Vaguinho. Segundo o presidente, os jogadores ganharão folga no mês de julho, e após o retorno da equipe, se inicia um novo ciclo para o clube. No dia 2 de julho, próxima segunda-feira, e reapresentam no dia 25 de julho, até o dia 25 nós teremos já o nome do novo treinador e do preparador físico, uma vez que o Agenor Junqueira também encerra o seu ciclo no Clube Atlético Tubarão. A Copa Santa Catarina deve começar em setembro. A ideia do clube é utilizar os jogadores que já estão no elenco e subir alguns atletas da base. Essa Copa Santa Catarina, nós vamos aproveitar os atletas que estão aqui, muitos voltando do departamento médico para dar ritmo, dar oportunidade de retorno, fazer a transição, e serão alçados ao elenco principal de 3 a 5 jogadores do departamento de base, de formação, que farão parte do elenco da Copa Santa Catarina. Mesmo não conseguindo o acesso para a Série C, a diretoria considera positivo o ciclo que começou na Copa Santa Catarina em 2017, até a disputa do brasileiro. Tivemos muito sucesso, eu vejo assim, conseguimos o título da Copa Santa Catarina, que nos deu a vaga para a Copa do Brasil, disputamos a Copa do Brasil, passamos a primeira etapa que era o nosso objetivo, fizemos um jogo histórico contra o Atlético Paranaense, que por muito pouco não conseguimos o resultado. Terminamos em terceiro lugar no Campeonato Catarinense, que foi no futebol de hoje, no futebol atual, um grandíssimo resultado, comparado ao orçamento dos demais grandes clubes do futebol catarinense. E com esse resultado também nos garantiu a vaga para a Copa do Brasil de 2019. Série D, fizemos uma boa campanha, terminamos em primeiro na fase de grupos e nos matas, ficamos a um mata do acesso no nosso primeiro ano. E como eu já disse, com situações que nós vamos analisar, pontuar, deliberar muito no departamento de futebol para melhorar, para que no próximo ano a gente possa entrar mais forte, mais maduro também, para que possamos buscar esse grande objetivo. Além do goleiro Beliato, que foi emprestado para o Criciúma, algumas outras saídas de jogadores devem ser anunciadas. O lateral esquerdo, o GM, está muito próximo de ser oficializado pelo esporte de Recife. O jogador deve ser emprestado até o final do ano e renovar com o Tubarão até 2020.